Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like em nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. A campeã do BBB23, enquanto estava lá dentro da casa, revelou que durante seus momentos mais ansiosos, ela tem mania de arrancar os pelos do corpo. Em uma conversa com Bruna Grifal, a médica contou que já chegou a arrancar os pelos dos dois braços com uma pinça. A cister também faz isso com os seus cabelos. Aline Willey reparou que o couro cabeludo da colega de confinamento estava ferido devido à mania e pediu que ela não fizesse mais isso. Amanda respondeu pedindo um abraço. Essa mania é na verdade um distúrbio comportamental chamado tricolotilomania, que atinge a cister em momentos de picos de estresse e ansiedade, desencadeando uma vontade praticamente incontrolável de arrancar os pelos do próprio corpo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um quarto da população sofre com esse transtorno. Segundo a psicóloga Maria Rafa, que conversou com a Splash sobre o tema, ao arrancar os pelos, consciente ou inconscientemente, Amanda sente um profundo alívio, mesmo que temporariamente, de sentimentos negativos trazidos pela ansiedade, depressão, estresse, solidão e cansaço. A especialista ainda afirma que, mesmo que Amanda não sofresse com a tricolotilomania, fora do reality, o confinamento pode ter provocado compulsão. O confinamento é por si só uma situação muito estressante e que pode, sim, desencadear este e vários outros comportamentos compulsivos. No caso de Amanda, imagens da internet mostram que ela roe unhas também, chegando a se machucar. O ato de roer unhas é descrito na literatura como uma das manifestações que pode acontecer em conjunto com a tricolotilomania, levantando a hipótese de que os níveis de ansiedade ou de depressão de Amanda estejam perigosamente altos. Será que existe cura? De acordo com a especialista, a cura do distúrbio está ligado diretamente ao tratamento psicológico ou tratamento ansiolíticos. Duas são as frentes a abordar terapia e tratamento medicamentoso para tratar os problemas correlacionados, pois os comportamentos maníacos são muitas vezes difíceis a serem modificados sem ajuda. O arrancamento repetitivo de cabelo e o alívio que traz ao sofrimento que leva à tricolotilomania precisam dessa abordagem multidisciplinar para amenizar seus danos, contou. Quero saber a sua opinião sobre isso e se vocês sabiam disso, deixe nos comentários.